Juan é gerente de um pequeno hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Graças aos eventos esportivos realizados nos últimos anos, o estabelecimento ganhou uma boa repaginada. Com esse boom que o Rio teve em 2007, de Copa do Mundo e Olimpíadas, e a grande demanda de turismo, a gente resolveu realmente dar uma melhorada no nosso serviço, na nossa qualidade, na nossa hospitalidade. Então a gente resolveu reformular o hotel. E os jogos ajudaram também a ampliar a rede hoteleira, como mostra a pesquisa do IBGE. Com essa pesquisa nós temos essa oferta bem mensurada. Hoje em dia se pode saber ao certo quantos estabelecimentos de fato são de hospedagem. Ela é um subsídio para as novas políticas. De acordo com o levantamento, havia no Brasil em 2016, mais de 31 mil estabelecimentos disponíveis, como hotéis, pousadas e albergues. O número é 15% maior que o registrado na pesquisa anterior, de 2011. Foram ainda mapeadas um milhão de unidades habitacionais, categoria que inclui suítes, quartos e chalés. O número é cerca de 17% maior que em 2011. Já o número de leitos cresceu mais de 15% no mesmo período. São mais de 2 milhões em todo o país. Conhecendo-se o parque hoteleiro, hoje o Ministério do Turismo tem condições, por exemplo, de colocar cursos de qualificação nestas regiões, porque hoje ele conhece, ele sabe que uma determinada região tem um número de estabelecimentos e que lá vai precisar de qualificação. A maior parte da rede hoteleira nacional está aqui, na região sudeste, com 41% dos estabelecimentos. Segundo o IBGE, predominam no Brasil os hotéis de pequeno porte, como esse, que tem menos de 50 quartos. O gerente Juan acredita que os hóspedes têm muito a ganhar com os pequenos hotéis que predominam no Brasil. Um hotel que se torna um pouco mais familiar, você tem a comodidade de ter, acredito eu, de ter tudo rápido, de ser mais pessoal, de não ter muita demora em check-in, muita demora em check-out. Então acredito que seja por esse motivo. O que é o motivo? O que é o objetivo?